Oi gente! No vídeo de hoje eu vou explicar qual que é a diferença entre gel, gelatina e geleia pra você entender de uma vez por todas, tá bom? Eu quis trazer esse vídeo porque direto surge essa dúvida lá no meu Instagram principalmente quando eu posto algum vídeo de penteado que primeiro eu uso o gel, depois eu venho com a geleia, depois eu uso uma gelatina ou na finalização eu uso de um jeito, na revitalização eu uso de outro eu vejo que vocês ficam com dúvidas, né? Mas qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Ou é totalmente diferente? Como assim? Então basicamente eu vou te explicar no geral qual que é a diferença desses três produtos e a forma que eu gosto de usar no meu cabelo e na minha rotina, tá bom? Então se vocês gostam de vídeos assim, falando a diferença dos produtos explicando mais sobre algumas dúvidas cliquem aqui no gostei pra eu saber e se inscrevam no canal pra acompanhar também os próximos vídeos Ah, e outra coisa, me conta aqui nos comentários se vocês querem um vídeo tipo assim a metade do cabelo finalizado com uma geleia, a outra metade com o gel, enfim pra gente ir comparando as diferenças, sim, na prática, sabe? Então me contem aqui se vocês querem um vídeo nesse estilo Então é isso, vamos lá Antes de tudo eu quero dizer que o que eu vou falar aqui é algo mais no geral, né? Mas pode ser que dependendo do produto que você comprar, da marca, enfim a textura mude, o jeito mude, apesar do nome, né? Então é claro que o que eu vou falar é bem no geral mesmo mas não dá pra ser tão específico assim nesse assunto Então eu vou falando aqui a forma que eu uso esses e que dá certo pra mim Primeiro, vamos falar do gel O gel, ele tem uma textura mais leve e em especial esse gel de babosa da Tô de Cacho, que é o que eu uso sempre ele tem uma proposta hidratante porque ele é um gel de babosa, então ele tem babosa na composição, enfim mas vai variar muito do produto que você for usar e eu gosto de usar ele em penteados sei lá, eu tô fazendo puff eu gosto de usar o gel pra aplicar assim na raiz, sabe? Pra deixar os fios mais alinhados na raiz eu gosto muito de usar na revitalização do Day After aplicar o gel de forma geral no meu cabelo porque eu acho que ele realmente revitaliza o cabelo no Day After sem pesar, sem deixar com um aspecto durinho assim, não sei, eu acho que ele é leve mas ao mesmo tempo tem um poder assim muito grande, sabe? E eu gosto de usar ele também quando eu tô fazendo o penteado por exemplo, eu vou fazer um penteado aqui então eu vou fazer uma trança na franja aí esse é o produto que normalmente eu aplico ali na franja pra fazer a trança depois, entendeu? então eu uso ele mais pro Day After e pra detalhes de penteados, coisas assim e eu uso também muito o gel na finalização todos esses que eu vou falar eu gosto muito de usar na finalização mas vai muito assim, da finalização que eu tô fazendo no momento e tal teve uma época que eu usava só o gel de babosa pra finalizar e mais nada como eu falei com vocês, ele é bem hidratante o próximo produto que a gente vai falar é a geleia eu uso essa daqui de vinagre de maçã olha, vocês vão ver vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem ela tem uma textura bem grudentinha quando a gente abre, ó, aqui o pote você vê que ela forma uma liga ela é bem mole, ó tá vendo? mas ela tem essa textura bem de geleia mesmo ela é mais fluida ainda que o gel de babosa eu sinto que ela tem uma fixação mais power do que a do gel você consegue modelar mais tanto que eu uso ela muito pra fazer baby hair porque eu acho que fixa muito bem o baby hair o gel de babosa eu não costumo usar tanto assim funciona fazer com ele? funciona mas eu sinto que a durabilidade do baby hair com a geleia é maior e o que eu sinto muito, assim, quando eu uso a geleia é que ela ajuda muito na definição do fio, assim o gel, eu sinto que quando eu uso ele no day after ele, tipo, revitaliza a finalização que eu fiz ele dá um up, assim, no cabelo, sabe? já a geleia, ela dá essa modelada no cabelo ela ajuda a modelar mais e dá muito brilho também e ela deixa o cabelo muito, muito, muito macio assim, diferente de gelatina que costuma deixar o cabelo com um aspecto mais durinho às vezes mais rígido a geleia eu não sinto isso eu sinto que o cabelo fica muito macio quando eu uso ela fora o cheiro que eu acho, nossa, eu acho o cheiro dessa geleia aqui fora do normal é muito bom e ultimamente eu tô usando ela muito no final da finalização terminei ali de fazer toda a finalização do meu cabelo aí eu aplico a geleia, assim, de forma geral e dou uma amassada no cabelo eu acho que dá um brilho, assim, uma definição a mais na finalização ah, e como eu falei, pra penteados eu gosto de usar pra fazer o baby hair e também pra aplicar ali no comprimento se precisar apesar de que eu costumo usar esse daqui mais no comprimento pra fazer um detalhe ali no penteado e a geleia mais pro baby hair e pra aplicar no cabelo de forma geral na finalização e até mesmo na revitalização então sempre que eu penso na geleia eu imagino que é esse produto mais grudento, assim vocês viram, né, que quando eu abri ela é esse produto mais, assim, mais grudento mas que ajuda a modelar, a dar mais fogo agora vamos falar da gelatina e eu tenho muitas coisas pra falar sobre a gelatina se você reparar, eu acho que hoje em dia pra cabelos cacheados, crespos e ondulados é o produto que você mais vai encontrar facilmente, assim que mais tem variações e é sobre isso que eu quero falar a gelatina, ela tem muitas variações essa daqui que eu vou falar pra vocês que é a de transição capilar é a que eu mais tô usando no momento por isso que eu vou falar dela e vou explicar como que eu uso mas a Tô de Cacho, por exemplo, tem várias gelatinas tem a gelatina rosa, né, aquela da tampinha rosa uma proposta pra dar volume pro cabelo então quando você usa, o cabelo fica mais leve e você consegue mais volume, mais leveza, enfim tem a gelatina não sai da minha cabeça que ela é uma gelatina que promete mais definição ali, enfim já essa daqui de transição ela pra mim é a que mais dá fixação que modela e que dá definição e eu acho que ela reduz, assim, bem o frizz porque ela alinha bem o fio, sabe? eu acho ela muito, muito, muito power então entre a geleia, o gel e essa gelatina que eu tô falando com vocês o produto mais power, assim, eu sinto que é a gelatina de transição por isso que ultimamente é o produto que eu mais tô usando pra fazer baby hair porque, assim, eu uso muita geleia de vinagre também mas essa daqui eu sinto que dura muito mesmo assim, é aquele negócio que você faz e o negócio fica, sabe? então pra você fazer acabamento de penteado de festa que fique com acabamento bem feitinho, assim, durante horas esse é o produto até mesmo pra puxar aqui, assim fazer um puff bem, assim, marcadinho, né? bem puxadinho e eu gosto de usar na finalização quando eu quero uma finalização muito estruturada e que dure muitos day afters às vezes com menos volume porque no meu cabelo tem essa proposta, sabe? então, ó, a textura dela bem mais firme, ó o que é engraçado porque a geleia ela também tem um poder de fixação muito grande mas ela é super fluida mas quando você pega ela, assim, na mão falando agora da geleia quando você sente ela, assim, na mão você sente que ela tem esse efeito de colinha por isso que dá muita fixação já na gelatina eu não sinto muito esse grudento, sabe? eu sinto uma textura parecida com o gel só que bem mais consistente como vocês podem ver, ó que eu viro, assim, de cabeça pra baixo e não cai o produto tá bem cheio agora, uma coisa que muita gente fala sobre a gelatina que a gelatina resseca o fio o que acontece é que a maioria das gelatinas e até mesmo gel gelé, enfim mas mais específico gelatina a maioria delas tem componentes de reconstrução, né? colágeno uma proteína ali alguma coisa que acaba deixando o cabelo com um aspecto mais rígido porque o creme de pentear normalmente ele tem componentes mais emolientes, né? tem ali um componente mais nutritivo um óleo um componente mais hidratante muitas pessoas quando usam a gelatina sempre, todo dia, às vezes só a gelatina ali pura sente que o cabelo vai ficando mais rígido pode dar esse efeito meio ressecado então o que eu indico é você ver, né? se você sentiu que o seu cabelo ficou assim dá uma maneirada mistura com o creme de pentear diminuindo a frequência, enfim e um fato sobre esses três produtos é que você pode usar eles tanto na finalização quanto no day after e você também pode usar eles misturando com o creme de pentear você pode tanto aplicar primeiro um creme de pentear ou um ativador de cachos no cabelo, fazer a finalização e vir com eles depois ou você pode pegar um potinho, né? ou pegar a tampa assim do produto colocar o seu creme de pentear e vir depois com gel, a geléia, a gelatina misturar e já aplicar de uma vez no fio é uma forma mais prática, né? e tem um outro produto que eu até nem trouxe aqui mas que é legal falar também que é o gel creme tem também esse produto na linha de transição capilar e ele basicamente tem essa proposta como se fosse uma misturinha do gel e do creme, né? só que ele já vem pronto ele tem muito essa textura também de cola, sabe? ele fixa bastante e modela o fio então tem essa outra proposta aí enfim, é muito produto é muita variedade que é ótimo, né? porque cada pessoa cada cabelo se identifica mais com o produto com a técnica então eu amo essa variedade aí de produtos pra gente testar nos nossos cabelos e ver qual que dá mais certo espero muito que vocês tenham gostado e como eu falei se vocês quiserem um vídeo mostrando na prática qual a diferença desses produtos no meu cabelo é só comentar aqui embaixo, tá bom? um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau! tchau!